e aí meus amigos nós já é fazemos o forro já né da escada lá no meio vou colocar um sintamento para vocês verem é já marquei aqui né o já marquei aqui os degraus já né tá um pouquinho meio aqui tá um pouco de tarde a gravação tá um pouco ruim para vocês verem aqui colocar um sintamento aqui através tudo é em ela já e depois eu vou tá fazendo o rádio aí e vou estar mostrando para vocês certo não é difícil fazer a escada não deu para gravar um passo a passo mas estou mostrando vocês aí vou mostrar depois tudo de pronto acompanha o vídeo então os amigos nós já fizemos o rádio aí já né para vocês verem a tela aí nós já vamos colocar agora os painel né esse painel é o exemplo que vai definir os espelhos da escada para vocês verem nós tá é parceiro ali já tá dando início de armazão as ferragens né aqui nós colocamos o 516 né o ferro aí né próprio para a gente aí tá utilizando a escada aqui vou dar uns furos nesse tijolo ali para o concreto e temos amigos já colocamos já os painel né dos espelhos já finalizamos tudo já já é travamos aqui já a escada já né para vocês verem eu coloquei uma galva aqui embaixo aqui né coloquei uma galva aqui para tá travando o pé aqui para essa talba aqui não tá empurrando quando tiver cheia mas a gente sempre vai começar tá enchendo ela da parte de baixo aqui né então aqui eu travei ela já aqui e já travei a parte de baixo travei a parte de cima também modelão porque eu vou que pegar um 50 entendeu aí porque como esse vão é muito grande se eu não colocar nada para travar no meio ela vai ser lá para frente aí os painel vai não que vai ser o espelho vai tá abrindo aí para vocês verem já coloquei tudo já aí agora só aguarda a concretagem mas já vai tá enchendo aí e vou estar mostrando para vocês um passo a passo que mais vocês gostem aí do meu trabalho é deixando nos comentários aí tá amiga aí que eu mostrei para você que nós já fiz todos os cálculos aqui né é quantos espelhos ia pegar com os painel de espelho né para vocês verem nós já fiz todas as medidas aqui aqui deu 2 e 88 pegou 16 16 painel né 16 espelho aí e aí faz todas as medidas com esse procedimento para vocês verem para vocês verem para vocês verem a escada a escada já toda emadeirada e agora vai é agora vai concretar ela acompanha o vídeo aí e então meus amigos já começamos a mexer a escada aí né mas vocês gostam aí de um passo a passo e convido você que gostar do meu trabalho gostar aí do do conteúdo convido você se inscrever no canal ativar o sininho de notificação para você ter recebido um vídeo novo em primeira mão compartilhe o vídeo com os amigos e deixa um comentário aí o que que você achou do meu trabalho Deus abençoe a todos estamos amigos para vocês verem nós já começamos a concretar aqui né é começando a concretar sempre a escada da parte de baixo né porque se começar da parte de cima é o concretão vai parar então a gente já vai concretar também a parte de baixo para vocês verem como é que tá aí o andamento agora vocês gostam aí do trabalho e é isso aí galera aí meus amigos nós já é finalizamos já né nós já concretamos a escada já já enchei ela todinha para vocês verem como é que ficou bacana vou te mostrar para vocês aqui aqui a parte de cima de lá de cima né é aí para vocês verem os amigos é a parte de cima né já finalizamos aqui eu deixei com 14 centímetros aqui essa parte de cima aqui porque depois fazer o contrapisa sentar o piso aí vai ficar com os 18 acabado o processo vai ficar bacana bem acabadinha ainda ficou muito importante também colocar no esquadro né sempre a hora que for é pregar essas medidas aqui colocar o esquadro lá de dentro para que vem dar o esquadro que for sentar o piso não sofrer quero agradecer agradecer a todos vocês que acompanham o meu trabalho e voltarei no próximo vídeo e é e é a 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 Tchau, tchau.